Chega, vai na linha de fundo, cruza, bonito, ninguém pelo galo aproveitou, chegou batendo o Douglas. E a bola saiu a linha de fundo com perigo, Michel. Tem a diferença quando se perde. Mas o 13 vai, Léo Pereira deu rasteiro, defensivo, gol contra... Gol! Tocando aí o Breno Calixto. Léo Pereira descobriu a brecha, veja só, cruzou, aí toca pra trás. O Fred marca contra. O 13 sai na frente. A uns 16 minutos, vibração da torcida alvinegra. Outra vez o lance pra você. 13 e 1, gol contra Botafogo, 0, Gustavo Rovares. Os dois estão aí, você tá vendo, partiu o Alexandre pra bola. No miolo da área, tocando de cabeça, Breno Calixto, defesaço, voltou. Alexandre, é o galo, a zaga do Botafogo afasta, Juninho. 1 a 0, galo. Douglas Lima, direto pro gol. Felipe soltou e na segunda, com o mergulho do jogador do 13, ele deteve a bola. Léo Pereira sacode no interior da área. Chega pro tiro o jogador Ceará, batendo pro gol. Gol! Bola a situação com o Botafogo. Cobrança de lateral do Léo Pereira. Houve um toque pra trás, o primeiro tiro saiu mascado. Na sobra, é mini o canto direito do goleiro Felipe.